Em São José dos Campos, um espaço que reúne muita história e arquitetura, o Parque Vicentina Aranha. Você já foi por lá? Olha, lá, a primeira etapa das obras de restauro do pavilhão São João foram concluídas. Vamos ver. O Parque Vicentina Aranha em São José dos Campos celebra um marco importante na preservação de sua história centenária. O destaque agora é para o pavilhão São João, que acaba de passar pela primeira etapa de restauro, que devolveu vida a esse espaço cheio de memórias. Então, a gente tem toda a preocupação de buscar trazer toda a originalidade daquilo que remete à época que ele foi construído. A segunda etapa é mais ou menos o mesmo tamanho, que já está dando continuidade para daqui a seis meses, se Deus quiser, correr tudo bem, a gente poder entregar no ano que vem. Com apoio de empresas privadas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto reafirma a importância de preservar um dos patrimônios históricos mais valiosos do Estado. Essa sala aqui, que mais parece ter saído de um filme antigo, é a primeira exposição do parque. Faz referência ao sanatório e, principalmente, ao consultório do doutor Nelson Dávila. E hoje, um espaço de diversão, de bem-estar, né? E que a gente vem desenvolvendo atividades aqui para proporcionar para a comunidade sempre uma atração a mais, uma coisa que ela vai se identificar. Além do pavilhão São João, outros edifícios históricos do parque já foram restaurados, que hoje abrigam atividades culturais e espaços de convivência. A preservação segue como compromisso para manter viva a história e a beleza do lugar. Isso é um resgate da história da cidade que fica marcado, né? A gente precisa deixar essas lembranças efetivadas, né? E, no caso aqui, a gente consegue concretizar fazendo o restauro de um prédio, né? Que é um pavilhão. Muito bacana, né? E quem já faz o costume de caminhar, passear ali com a família toda, agora consegue conferir isso também de pertinho no pavilhão. Obrigado. Obrigado. Obrigado.